O que é o Conselho de Sabogal? Sou de 30 anos, sou um veterano de política, ali tenho feito quase uma ação missionária, tenho desenvolvido por ali uma atividade que eu considero muito digna, sou amigo das pessoas e procuro sempre contribuir para a felicidade das pessoas, porque eu também vou tendo a minha felicidade. E então penso que todos temos o direito de ser felizes e vamos ajudando uns aos outros. Infelizmente que não sou só eu que assim penso. Conheço muita gente a pensar assim, vamos praticando todas as boas ações e o Conselho vai sendo cada vez melhor. Eu posso dizer que a minha aldeia, os faios, eram considerada ou chamada conhecida pelo calcanhar do mundo, por ser uma aldeia muito atrasada, onde quase todos os dias havia, todos os dias ou pelo menos aos fins de semana, havia as regatas, discussões, as pessoas não se entendiam. E hoje, pois com a prática que nós vamos desenvolvendo por ali, as pessoas vão sendo cada vez melhores, as pessoas vão sendo cada vez mais colaborantes. Muitas vezes eu me incluíro à saída de missa, lá no balcão, a falar às pessoas, o senhor Padre avisa dentro da igreja que o Presidente da Junta vai falar. Eu falo sempre na perspectiva do progresso e do desenvolvimento, dizendo que precisamos fazer mais uma ponte, precisamos fazer mais uma rua, precisamos de ajudar na construção do lar da terceira idade. As coisas assim têm acontecido e assim nos vamos mantendo e sendo cada vez mais felizes. É esta, meus senhores, a prática que todos nós deveríamos desenvolver, porque só assim é que podemos fazer um país melhor e um mundo melhor.